Hello galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo super legal, que eu tô muito animada que é me arrumando por enquetes que é o seguinte, eu coloquei algumas enquetes no meu Instagram, as pessoas vão votando o que elas querem então por exemplo, eu coloquei, eu coloco base? sim ou não? Aí vocês vão ter que votar o que vocês querem que eu coloque na minha maquiagem tem várias enquetes dessas então já deixa seu like, se inscreve no canal e agora bora pro vídeo Mas antes de tudo, já segue lá no meu Instagram porque é muito legal, é muito top enfim, foi lá que eu coloquei as enquetes então se vocês quiserem mais algum vídeo de enquete eu vou colocar lá, daí você pode também ter uma das influenciadoras desse vídeo aqui então agora eu vou mostrar pra vocês as maquiagens que vocês tinham uma opção de escolher, gloss da Florence My Mills, que eu amo e batom, que esse batom é meio nude sei lá, ó, da Estrela Beauty tem a base, que não tem outra opção porque eu coloquei lá passo base? Sim ou não? só tem uma base aqui pó, que também é a mesma coisa eu coloquei passo pó? Sim ou não? blush, que... gente, esse blush aqui é muito legal são tipo umas bolinhas não sei se eu vou conseguir mostrar tá mostrando? ou lip tint, que eu também amo delineador rosa ou azul gente, são muito lindos, meu Deus e é isso ah, é isso ah, e também tem a roupa que eu vou deixar aqui na tela a imagem das duas roupas na tela, quem fala tela? então vamos começar agora vou ver já o que vocês escolheram passo base ou não? e vocês escolheram com base gente, vocês querem me ver que nem uma palhaça, né? porque eu não gosto de usar base mas eu vou colocar porque vocês escolheram ai, eu tenho medo de derrubar na minha cama é assim que passa, né? eu coloco no pincel, né? acho que tá bom essa quantidade aqui daí eu vou espalhando no meu rosto e vamos com Deus, né? vamos ver no que vai dar então vamos começar aqui prendi meu cabelo porque tava ainda no meu rosto eu não quero sujar meu cabelo de base não é mesmo? ai, gente, é geladinho eu não gosto de passar base principalmente com pincel porque eu sinto que não tá espalhando direito ai, gente, eu tô nervosa o que vai sair dessas inquéritos? gente, normalmente pra eu fazer minhas maquiagens eu não coloco base porque, sei lá, eu sinto que fica muito pesado no meu rosto então eu coloco normalmente tipo, só o pó mesmo, sabe? só pra falar que eu usei outro motivo de não gostar de passar base porque, tipo, fica melado, sabe? parece que tem uma cola no seu rosto cheio no meu olho eu sou muito boa de fazer maquiagem prontinho base feita e agora bora pra próxima enquete que é se eu passo pó ou não 77% das pessoas votaram que sim então vamos passar o pó compacto como é que abre esse negócio aqui? ah, tem um pó olha que legal tem tipo um pó assim daí você aperta e abre que legal vamos lá esse aqui eu nem uso espelho normalmente quando eu vou passar porque só você tacando no rosto eu pego um pouco aqui e taca vai espalhando provavelmente as blogueirinhas não fazem assim mas eu faço eu gosto dessas maquiagens que tem espelhinho aqui porque eu não preciso pegar o meu espelho o que aconteceu aqui? pra quem não sabe, esse espelho aqui é do meu pai ele não gosta muito que a gente mexa nas coisas dele e talvez ele fique um pouquinho bravo se ele ver que eu peguei o espelho dele e quebrei por isso que esse vídeo merece muito like porque talvez eu leve a maior bomba no meu pai e a próxima enquete é eu já passei aqui o pó pra gente, galera delineado, rosa ou azul? uh, venceu o rosa, gente eu tava querendo o delineado rosa, sabia? gente, esse rosa é muito lindo, meu Deus e eu vou precisar da ajuda da minha mãe porque eu não conseguiria passar um delineado sozinho uma hora depois delineado passado e, gente, eu amo esse delineado demais olha isso então, por isso que eu coloquei nas enquetes também o um tá bem maior que o outro mãe, o que é isso que você fez, minha mãe? que bonito delineado pronto e, gente, eu amo esse delineado demais meu Deus do céu enfim, a próxima enquete é gloss ou batom? eu achei que vocês escolheriam batom mas vocês escolheram gloss então, tô aqui pra explicar só gloss pronto tirei o excesso que eu acho que fica ruim quando fica com um excesso, sabia? e a próxima enquete é lip tint ou blush? 86% pra lip tint eu prefiro, gente porque, sei lá eu acho que fica mais bonitinho em mim eu acho que fica mais natural, sabe? gente, esse lip tint tem um gosto muito bom não que eu coma o lip tint, tá bom? beba, no caso, né? gente, eu acho que não era pra ter passado o lip tint na boca porque vocês escolheram gloss, né? mas, eu sou rebelde, então eu não passei e a próxima enquete olha, agora já é a roupa nossa, foi rápido, né? mas agora eu vou me vestir e vamos ver o que vocês escolheram pra eu usar 78% escolheram o vestido preto e é isso, então agora eu vou me trocar tô prontinha e agora só falta eu tirar as brisilhinhas porque eu não coloquei nas enquetes então não é justo vou deixar assim, galera por quê? o que vocês acharam? tirei isso, pelo amor de Deus não consigo tirar, meu amor de Deus ah, não, peraí enfim, agora eu tô pronta e eu vou mostrar meu look completo pra vocês então, vamos lá? então, gente, esse foi o vídeo e esse foi meu look espero muito que vocês tenham gostado o delineado ficou todo borrado porque teve uma hora que eu esbarrei aqui daí borrou mas o que tá valendo é o vídeo e é o resultado também então já deixa seu like se inscreve no canal compartilha esse vídeo pra todo mundo e se vocês quiserem mais vídeos assim me arrumando por enquetes deixa aqui nos comentários e é isso beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo